Sulara Moga Rosa! Chama, chama da grande papai! Começando a maior disco no Brasil, aqui é pra você ficar se abrindo, sorrindo, achando graça sem saber de que, né? Aí bicho do buchão! Eita pila, hoje já que eu vou ligar, já tô aqui anotado, mandando carta, mandando e-mail, pegadinha. Será que vai pegar em...? Será em armário? O robô! O robô! O robô! Quero o robô e pouco! O robô e pouco! Exatamente! Isso é a pelota! Cuidado! Mais uma pegadinha do canal André, pegadinhas do Brasil. Alô, é Babel? É? Opa, Babel! Aqui é da Companhia da Electricidade. Como a senhora fez um agendamento da troca das lâmpadas por velas, né? Pra economizar no fim do mês na sua conta, a gente quer saber quando a senhora quer marcar essa troca. Olha, eu não, eu não fiz esse contato pra fazer isso, não. Pois tá aqui o nome da senhora. Alô! Opa, amigão! Aqui, dona Babel solicitou a troca das lâmpadas da residência dela por velas pra economizar energia, entendeu? Houve um equívoco aí. Outra pessoa fez. Fez? Outra pessoa fez no nome dela. Mas o nome dela tá aqui, ela ligou, a gente tem até tudo no fichário. Mas foi um engano, mas engano mesmo. Foi alguém que fez no nosso nome aqui. Ah! Ela não tem nem, nós não tá nem sabendo que existe isso. Ah! Entendeu? Pois é, a pessoa que ligou deixou o nome dela, o signo e deixou até o apelido e tudo. Isso aí é uma vagabunda, eu digo logo assim. Como é que a pessoa usa o nome de outra pessoa, rapaz? Além de usar o apelido dela, né, que é queixo de jacaré. Como? Queixo de jacaré. Queixo de jacaré? Sim, né, Babel, né? Você tá brincando com a gente aqui? Tá não, as brincadeiras é pra você ter um queixo de jacaré, né? É um vagabundo, rapaz. Vá pra f**** que pariu, safado. Vá tomar no seu c****, seu fresco sem vergonha. Vou denunciar você, seu viado, safado. Ah! Seu cachorro fresco sem vergonha, o filho de uma rombada. Tu também tem um queixinho bem pequenininho, né? Pois um fresco sem vergonha anda atrás de dar o r****. Aqui não tem mais pra te c****, não, fresco sem vergonha. Olha! Mamãe, essa era a roupa! Eita, meu irmão! Não baixa a chance, não é arrombada, não, viu? Tchau, uau, 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 almoção! Viga, viga, almoção! É daqueles... Exatamente, Dudu. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? Ôpa, tudo bom? Cê quer falar com quem? É Rosneiro que tá falando? É. Rosneiro, meu nome é W. Eu não posso me identificar. Até a gente é do setor secreto de investigação do FBI, Scott de Arno. E a gente, através do nosso cachorro, o Jupi, ele farejando o lixo da senhora, ele encontrou algumas coisas suspeitas, entendeu? Suspeito como? É um material muito... É... Cê sabe, né? Ah, pois daqui... Daqui só vai lixo de cozinha. O daqui pro lixo só vai lixo de cozinha e papel do banheiro. Até o reciclado eu não deixo aí fora. Ó, até assim, é muita investigação, é coisa assim, muito preocupante, né? Da gente ficar falando por telefone. Eu queria lhe dizer agora, pessoalmente, entendeu? Ô, diga o quê que é? O quê que tem você falar pelo telefone? Ó, dona Rosinha, essa investigação tá correndo sobre o seu dedo de justiça, a gente achou aí no lixo da senhora, entendeu? Ah, diga. A senhora já sabe, né? Não. A gente, através desse cachorro, o Jupi, ele é tenente. Ele farejou e encontrou uma sopa de osso aí no seu lixo. Ô, eu vou mandar fazer um bateamento da sua ligação, viu? É... Pra saber o que é que é essa verdade. Sopa de osso? Quem é o fresco que tá falando? O viado, filho de uma... Procura o que fazer. Ei, mas não quer falar com tu, não. Sai do telefone. E pra que você tá ligando pra cá? Pra falar com sopa de osso. Você não quer ser o fresco? Ser o fresco, filho de uma... Tu também deve ser só os ossos, né? Procura o que fazer, viado. Vai dar o... Eu ia tomar canja de galinha hoje, mas depois eu vi tu as cornelas, né? Vai dar o... Vai ao jumento? É... É, minha gente... É... 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 Velha do filme. Velha do filme. Alô. Alô, Pascual. O quê? S.E.E.C.E., aальные da Caesas e Tecnologia, aqui é do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tá ligando pra cada brasileiro dessa região, pra avisar que vai cair meteoros perto da Casa do Senhor. Ah... Aí a gente tá avisando, né, o senhor fica avisado, tá, depois não dizer que é culpa da gente, agora é com o senhor, viu? Hum. Tá entendendo? Tô, e vai cair quando? É pra dar também, mas a gente ainda não sabe, sabe que é no dia de domingo. E quem foi que falou que ia ver esse negócio, quem foi que tem essa ciência que vai cair esse negócio? Ô, Pascual, é que a gente trabalha aqui no telescópio roubo, né, e a gente através dos astros observando o espaço, a gente não tinha visto nada. Mas um rapaz trabalha perto da casa da gente, ele teve essa visão através do negócio de sonho, sabe? Negócio de sonho? Sim, ele teve um sonho, é difícil ele errar um, viu? Aí era melhor o senhor, o senhor tem algum outro lugar pra o senhor ficar? Vou deixar a casa pra ir pra onde? Ah, depois o senhor não reclama, né, porque a gente liga, avisa, gastando meu tempo, avisa, olha o senhor da casa desse meteoro e o senhor não tá nem aí. E o que é que eu devo fazer? Primeiro, o senhor deve pegar as coisas de vidro e o senhor se troca e procura algum canto pro senhor ficar escondido até esse meteoro passar. Eu vou passar quantos tempos escondido sem saber quando esse negócio vai cair? Seu Pascual, é porque no sonho dele não foi revelado ainda, o dia que vai chegar mais vai, entendeu? Pois é, e não tem como. Por quê? Eu vou passar quantos anos escondido? Ô, ele tá dizendo aqui que bateu só quatro dias, que ele diz que o meteoro vai cair aí na casa colado. Cair aonde? Cair na casa colado. Não é tu, né, colado? Cai dentro do seu rato. Não é aí dentro. Cai dentro do seu rato. Cai dentro do seu rato. A única coisa que eu sei é que passaram cola nos seus beijos. No meio do seu rato, filha da p... Acaba sem vergonha. Mas colaram o teu beijo com cola, não foi? Vai tomar no c... Filha da p... O perigo é que sua boca tá sem cola e cai dentro. Cai na... Cai no seu rato, filha da p... Ai, me respeite, respeite mãe, viu? Você não tá me respeitando, eu vou respeitar você e sua mãe, filha da p... É bom comentário, cai aí, sua boca fica colada pra não poder pedir socorro. Vai tomar no c... Filha da p... Não vai pegar no c... É isso, não vai pegar no c... Não vai rir, não vai rir. Onde? 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 Alô? Lenira? Quem tá falando? Dona Lenira, é o seguinte, aqui nós chamamos da Impeba e a gente tá fazendo a pesquisa sobre as mentiras, né? Os políticos mentem muito, o empregado mente pro patrão, o menino mente pros pais, o marido pra esposa. A gente queria saber se o brasileiro é um povo mentiroso. A senhora mente muito? Não rapaz, nunca gostei de mentir, nem no dia 1º de abril. Mas assim, todo mundo já mentiu, né? Posso até ter salvado alguma mentira, mas só que no momento eu não lembro. Tenho certeza, Lenira? Com certeza. E se eu disser pra senhora que eu tenho como dizer se a senhora tá mentindo ou não? Pois diga aí. Se for mentira, a senhora vai dizer? Digo, se for mentira eu confirmo. Certeza? Com toda sinceridade. Pois tá certo. Pois me dê aí, peraí, peraí, só um pouquinho, peraí. E com bora que eu tenho que fazer? Ó, eu vou dizer, viu? Lenira, a senhora andou dizendo aqui, a boca miúda aqui na cidade, que tinha uma sonha. E a senhora não tem sonha, a senhora tem, é uma gerigidonha. Tenha vergonha, acaba sem vergonha. E uma russa? Sem vergonha disso não, seu bandido. Tá vendo, seu bandido? Ó, eu tenho um filho da Polícia Federal, vou contastar isso aí, viu? Ah, eu tô mentira! Tô aqui, eu tô aqui com a Nabina, tá bom? Eu tô mentindo de novo, ó. Exatamente, doutor. Elaís, vamos fazer uma transformação com ela o antes e o depois, tá bom? Ensinaria! Botar silicone no pau da venta dela. É o que eu queria também. É a taba do queijo. É saboroso. Será, hein? Vamos, vamos, vamos. Oi. Elaís, quando é que a gente pode fazer aí as suas fotos, hein? Foto? As fotos do antes e depois da transformação que você aqui se inscreveu pra participar. Eu? Sim. Não. Foi. Não, pô, não foi eu, não. Aí a gente vai estar fazendo uma transformação em você, aplicando gel de carro na sua orelha pra ficar mais moderna. Não, mas eu não quero esse negócio. Mas não vai doer não, Laís. Eles deixam você bêbada pra poder fazer uma cirurgia sem anestesia, sabe? Deus me livre ainda mais com essa, que ela tá com medo de morrer comigo. Mas, Laís, isso é seguro demais. Faz dois anos que eles fazem essa cirurgia e só morreram duas pessoas. Pois é, porque eu não quero de jeito nenhum, porque eu nunca fiz esse propósito. E minhas meninas que moram aqui também, tenho certeza que elas não fazem. E eu não quero. Mas você não queria fazer uma transformação no seu corpo e fazer um enxerto pra deixar seu umbigo pra fora? Nunca na minha vida. Deus me livre. Você pode também, nessa transformação, arrancar todas as unhas pra não gastar dinheiro com manicuras. Deus que livre. Não, não posso nem pensar nisso. Então, essas coisas... Eu não tenho... Nem quando eu era nova eu não gostava. É mesmo. Ou eu não uso batom, ou eu não arrumo unha, eu não arrumo cabelo, eu não arrumo nada. Ah, e a gente tem por isso que o povo lhe chama de jaburu, né? Pois é, porra... É... A mãe, mas... A mãe de quem lhe disse. Tu não é jaburu, né? A mãe de quem lhe disse. 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 Eu não tenho medo, né, jaburu. Tem a mãe de quem lhe disse. Eu gosto de nada. De lá, jaburu, jaburu. Oh, no. Jaburu, vamos fazer a transformação no seu reboco? Rapaz, tu não tem o que fazer, não. Eu já tô gravando bem que o teu nome, que é pra mim, aí você fala... Vamos fazer só a lanteia, jaburu. Tem. Jaburu, tu não tem o que fazer, não. Jamburu? Vai dar o c**, vagabundo! Tu pensa que não sabe quem é tu, não? Espera que a polícia te pega, seu vagabundo sem vergonha! Eu, mas não sei eu não, viu? Já sabe quem é tu! Vai dar teu c**, vagabundo! Nunca sabe o que fazer! Não fui eu que dei pra jaburu, não! Quem é que não sabe tu? Não vai dar o c** pra Deus e o mundo, vagabundo! O Jamburu! Vixe, Mário, é muita gente! Chama na grande, bota pra descer. Chama, chama. Eu vou pegar agora pra Sinaya. Eu vou dizer que papai esmofo tava na casa dela. Olha aí. Aquele da gente passar dos esmofos, boneco, tudo azul, tudo azul. Igual ao papai. Aí os papai esmofos branquinhos, aquele gordo, meio que esmofete, né? Tem gente que desgastar, papai esmofete. Aí é curioso. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, docinho, ainda bem que a senhora acendeu. Porque fazia tempo que você tá doidinha aqui querendo falar com a senhora sobre o paradeiro de papai esmofo. Esmofo? Esmofo, é, é papai esmofo que diz que ele foi visto aí pela casa da senhora. Uhum, mas ele não andou aqui ainda não. Mas de onde é essa ligação? Não é daqui da casa do aparente dele. É que o esmofete tá querendo dizer a ele um negócio urgente sobre umas amoras, sabe? Ele não chegou aqui ainda não. Falando em amor, ele diz que mora aí na sua casa. Ele diz que tava morando, né? Não, morando na minha casa? Sim, papai esmofo. Papai esmofo? É, ele diz que foi pra sua casa pra se esconder da agamel. Não, pois você tá enganado. Inclusive, ele saiu com um gato cruel atrás de curió. Curió? Sim, porque curió é tu, pode ser que ele esteja na tua casa. Vai pra baixa daí. Eu não duvido na minha cara não, deixa de ser afobada, curió. Falando nisso, cadê o papai esmofo, hein? Tá no miolo do teu c... No miolo do teu c... Vagabundo! Isso é um pão pra ter miolo, é? Vagabundo, vagabundo, vai procurar a baia, vagabundo. Curió? Deixa de ligar aqui pra cara, por favor? Tu me ama? Vagabundo! É, eu também. Eu sou sincero, eu vou dar de novo não. Vai caçar o que fazer, que aqui tem gente que tem o que fazer. Tu não tem o que fazer não, porque tu é um vagabundo. Pra tá ligando pra cara das outras, tu é um vagabundo, vagabundo. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. É, meu filho, não é vagabundo não, eu trabalho de novo. Eu tenho a polícia, vagabundo. A hora do muçã 1 Pegadinha do muçã 1 Chama, chama da grande! Eu vou lutar agora pra ninguém, eu vi isso. Exatamente, doutor. Eu disse que ela vai tirar a carteira de habilitação pra dirigir a avião. Mas não é. Pega a raiz do rosa. Vamos zerar, hein? Vamos por um muçã. Ai, meu irmão. Eu sou a mulher dessa, o Dabreando, botando avião na mão dela sem freio de mão. Eu nem li. Homem, homem. Alô. Alô, gostaria de falar com o Neves. Você está falando com ela, diga. Ô, dona da Neves, é sobre a carteira de habilitação da senhora que eu tô querendo conversar, entendeu? De onde você está falando? É aqui da autoescola voadora, aqui do aeroporto, que a senhora não vai tirar a sua carteira de motorista de avião? Motorista de avião? Sim, a senhora não deu entrada, não foi? Uma carteira de avião? Sim, é uma carteira de habilitação pra pilotar avião. Não, você está falando com a pessoa errada. A senhora queria a sua carteira pra passear, pra se montar ou pra ser taxa aérea? Não, 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 não. De jeito nenhum. Não, Daniel, isso é sério. A senhora tá rindo por quê? Eu tô rindo porque é carteira de avião pra mim. É brincadeira, é? Não. Ah, se a senhora não queria, por que a senhora deu entrada na carteira de habilitação aérea? Meu amigo, eu não dei entrada em nenhuma carteira de avião. Eu nunca dei nem de avião. Quer saber? Mas você não tinha o sonho de ser pilota? Não, é de jeito nenhum. Eu tenho que procurar saber disso que eu quero saber se estão usando meu nome pra alguma coisa. Mas, dona Daniel, a senhora tá desconfiando que estão usando o nome da senhora, é? Claro que se você tá dizendo que tá usando meu nome, eu quero saber a informação toda. Não, mas aí a gente não pode passar a informação completa porque isso aqui é um documento da gente com as forças armadas. É uma coisa muito sigilosa, entendeu? Ah, não tem coisa errada pelo meio, viu? Aí. Lá? A senhora tá com alguma coisa errada, é? Coisa errada da sua parte. Olha mesmo, ô, dona Daniel, eu tava olhando aqui na carteira de motorista de avião, não. A senhora deu entrada na carteira de motorista de carroça de burro. Sim, então o jumento é você, né? É, a senhora vai embaixo de mim. Mamãe, como é que ela sabe que o teu filho é o jumento? Eu vi uma foto, minha. Até teve alguma coisinha. Até viu alguma foto no chuveiro. Homem, homem, homem. Oi. Ei, pra que eu dou a carteira de motorista de carroça de burro? Deu a sua mãe, aquela cachorra, rapazinha, velha. Dá-se pra mim, eu sou a cachorra, rapazinha. Mas se eu sei que a cachorra ainda, se é uma cachorra velha, é pior que tu. Pode, não. Se houver mais cachorra, não, só eu. Essa porra é que eu tenho um rabo, rapazinha. Exatamente, doutor. Esse rolo tem de novo, não. Liga, 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 liga. Ô, porra, ô, marido. Ai, Marinho. Diga. É, amigo, por que que o pessoal tá me esculhambando aí, hein? Me esculhambando porque você é um safado, rapaz. Como é que você liga pra uma casa de família com um assunto desse? Vai ligar pra tua mãe, pra tuas irmãs? Ah. Oxe, tem vergonha na tua cara, cara? Ah. Por que tu não vem fazer o seguinte? Ah. Vem tratar aqui pessoalmente? O quê? Vem tratar? Ah, respeito. Respeito não, porque eu tenho certeza que você nem mãe tem. Você é filho de uma chocadeira. Você foi um aborto, rapaz. E você nasceu de um pedro. Tem vergonha na tua cara, rapaz, oxe. Eu era maquião, pedro, do que tu. Se eu tivesse aqui, eu ia quebrar a sua cara todinha. Se você tivesse na minha frente. Tu não tá aqui, não? Tá, abraçava. Ele não nasceu de um chocadeira, não tem mão. Não, gente. Exatamente, doutor. Boto, é aquele peixinho que tem no mar, boto. Ah, tem desfile na bota. É, na bota. É, bota o peixe no rolo da mar. Liga, 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 liga. Não, foi ele que nasceu de um peito. Olha, olha. Homem, homem, homem. Alô. Oi, liga, Daniel, esqueça a carteira. Não liga mais pra cá, não, viu? E quem é que tá ligando pra aí, meu amigo? Você tá doido, hein? Cris, agora a sua cara que nós temos que fazer. Só você não, seu zampato. Se ela quiser dirigir com a roça, eu vou dar o telefone dela pro burro. Coitada, meu amigo, teve, viu? A procurar, olha, rapa, que pariu, seu filho de rapa. Mais uma pegadinha do canal André Romero, pegadinhas do Brasil. PIGADINHA, TUM NÃO SÃO Me achou mulher normal. É verdade. A moda é nova, né? Tudo bem, novinha? Tudo bem, novinha? Tá fuleiro. Moda agora. Você tá querendo o quê, novinha? Homem, homem. É conhecida como oi, gordo. Tô querendo, você não pode me dar. Oi, gordo. Oi, gordo. Alô? Alô, eu queria falar com a Elza dos Santos. Ferreira. Exatamente, Elza dos Santos Ferreira. Ei, por que, dona Elza, a gente tá ligando pra saber por que é que a senhora agora só quer ser chamada de novinha e quer que a gente troque um pedido aqui pra trocar seu nome nas redes sociais? Não, não pedi pra mudar nome, não. Com certeza. Por que é que a senhora fez esse pedido, dona Elza? A senhora se sente velha, é? Não, eu não me sinto velha, não. Mas eu não fiz, com certeza. Eu não fiz pedido nenhum pra alterar meu nome pra apelite. Mas por que, dona Elza? A senhora tá querendo ser chamada de novinha. Não, não quero, não. Porque eu não fiz esse pedido. Só se alguém fez por mim. Por que é que o pedido pra mudar o nome da senhora pra novinha? Não, mas por que que saiu esse novinha aí? Porque se eu não tô sabendo de nada. Tô sabendo agora que você tá ligando. Não, porque aqui que chegou pra gente, foi um pedido, né? Pra mudar esse nome da senhora, né? A gente queria saber. Não, pois não coloque não, porque não fui eu que fiz esse pedido. Não, a senhora desistiu, foi? O que foi? Não, eu não tô sabendo, meu filho, dessa história de novinha, desse apelido. Não tô sabendo se alguém pediu, se pediu pra mudar pra me chamar desse nome, não. Desse titular, desse apelido, não. Mas o que a senhora não é só apropriado, não, pra senhora, esse nome novinha? É, não, não é apropriado e nem eu gosto de apelido. Ah, então deixou eu botar aqui pra não sair na rede social o nome da senhora novinha. Agora eu gostaria de saber quem fez esse pedido, porque eu não fiz. Não, já, porque a senhora sabe quem foi que fez, que a pessoa ligou do seu número. Agora já tá me deixando é preocupada, é, é, assistada. Porque é que vai pedir, fazer o pedido, se não foi eu. Só pra eu tirar uma dúvida, se é a senhora mesmo. A, a, a senhora é um que o povo chama de Oi Gordo, é? Não sei, nem quero saber. Não é oi Gordo, não? Vou botar meu esposo pra falar com vocês. Vai onde? Não, não, não. Mas se chamar de Novinha é uma coisa tão assim, levanta a autoestima da mulher. Levanta o astral da mulher. Não, a gente não tem que ir, não, né? Mas oi Gordo, ela botou oi Gordo. Oi Gordo, oi Gordo. Oi Gordo, oi Gordo. Lega, 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 lega. É a pior espécie de gente que tem, que tem oi grande nas coisas dos outros. É, é oi não, é oi não. Homem, homem. É oi carmista. Não pode ver a pessoa em tudo nada. Homem, homem. Vai pro inferno, desgraçado. Pra casa do cão. Já tá fechado. Lá não tem abertura, mãe. Ela disse pra aderir o filho pro inferno. Será que ela tá mandando ele pra casa da sogra dele? Pode ser. Foi oi, 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 oi. A naturel é horrível. Alô? Alô, é da casa de Dona Elza? Sim. Você sabe dizer se oi gordo entrou aí nessa casa? Ah, eu acho que entrou na sua mãe. Não fala de mãe não, que ela não é da laia de vocês. Ah, só deve ter sido, viu? Porque pelas expressões que você usou, eu acho que você ligou pro xiqueira errado, viu? Falando em xiqueira, cadê o porquinho do seu marido, hein? Eu acho que ele tá aí na casa do seu pai. Tu também tem oi gordo igual a Elza? Olha, seu filho de uma égua. Você deve estar no pior presídio. Escuta o que eu tô te falando, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer o que eu tenho que fazer. E agora o identificador tá ligado, viu? Tu também tem oi gordo? Vai tua merda, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer. Ô, bicho, eu doi gordo. Eu vou ligar pra polícia agora. Não, eu doi gordo. Ah, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer. Tem que fazer, não? Fica ligando pra casa do todo. Ô, bicho, eu doi gordo. Ele, meu filho, não é de presídio, não, viu? Ele não é político, não. Ele não. Ele não. Político. Não tem mais. Vamos ver a minha coisa aí. É. Foi todo isso. Por lá, bicho, eu não vou mais. Liga, 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 liga. Onde será esse pior, presídio? É, deve ser em Alcaçúis. Papuda. Pode ser na papuda. Ô, ônibus. Ônibus. Alô. Alô, meu nome? Diga, cê é da casa doi gordo. Deseja falar com quem? Com a sua mãe, se eu falar da p***. Vai tomar no seu p***, seu viado sem vergonha. Para de jogar pras casaletas que eu te falei desde ontem. Tu se ferra, vagabundo sem vergonha. Tu não tem o que fazer, vai plantar batata no asfalto. Oi, gordo. Moleque. Ô, bichinha, bateu aí, gordo. E você batata em asfalto, é gordo. Eu vou lhe dar uma margarante. Eu vou dizer que ela vai viver um experimento sem dinheiro. É, né? A sencê é quantos anos sem dinheiro. Nem, né? A gente tem um estudo científico para ver quanto tempo ela aguenta sem dinheiro. E ela é gizinho? Ela é conhecida como cheba. Ela? Ela é... Alô? Alô, Margarete? Sim. Ô, tua Margarete, tudo bom? Tudo bem. Doutor Margarete, quando é que a gente pode começar aquele negócio que a gente combinou? Que negócio foi esse que eu combinei? Combinou, para fazer um experimento, para viver sem dinheiro, para a gente estudar isso aí. Não, não estou sabendo nem o que você está falando. Eu nunca falei em dinheiro, nunca fiquei cadastro de nada. Doutor Margarete, eu estou falando sério. Caraca, eu vivo quantos meses sem dinheiro? Eu vivo até a minha vida toda. Oi, está vendo aí como você vive? Você tinha que falar comigo desse experimento, não era? É, mas eu nunca falei com você negócio de experimento, não. Oi, pois vamos fazer um negócio aí. Vai viver sem dinheiro, a senhora vai viver sem dinheiro e sem seu marido, entendeu? Que é o quê? Eu digo que você vai viver sem seu marido para beijar no macaco. Ai, dá o p*** fresco sem vergonha. Mas é um experimento. A senhora beija um macaco. Homem, homem, homem. Mas você é muito bonito, né? Do tarado. Você é algum filho de r****, algum filho da p*** que pariu. Vai fazer hora com a cara da sua mãe, corno, cê é vergonha. Você é um filho de r****, filho de r****. Cachorro! Pois é, deixa eu ligar para mim, viu? Que eu liguei para você, cachorro, cê é vergonha. Você está pensando que eu sou da sua lá e a sua lá da p***. Negro da cabeça do p***. E tu quer casar com o cheba? Vai tomar, vai tomar no c***, filho da p***. Você está pensando que você faça hora com a minha cara. Vai para p***, cliparia, filho da p***. Por aqui é um c***, é um b, é um oxe, cabose. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai.